Olá, eu sou Ana Paula Rodrigues Bono e estamos iniciando mais um Empreendedoras Pelo Mundo. A nossa convidada especial de hoje está aqui especialmente vindo de Caxias. Ela que possui um hub de beleza e brechó. A gente vai ficar sabendo mais sobre isso, que é um estúdio. E, Keila Magno, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras Pelo Mundo. Oi, Ana Paula. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, sou a Keila, a proprietária do Estúdio B&B, que trabalha com moda e beleza. Isso aí. Gente, eu quero dizer que eu estou vestindo a roupa do brechó da Keila, que ela trouxe especialmente para que a gente fizesse aqui a nossa entrevista para vocês verem a qualidade. E ela é estilista de moda. Então, ela simplesmente só não pegou, não. Ela foi, me vestiu, me ajeitou. Estou chique hoje aqui, arrumada, vestida pela Keila Magno. Mas, Keila, conta um pouco da tua história, que não só é referente à beleza e à roupa e à estilo, não. Temos muito mais frequência ainda sobre a Keila, mas conta um pouco sobre a tua história e de onde surgiu a ideia do hub. Então, tudo bem. Vou te contar um pouquinho. A minha história como empreendedora começou lá em 2018, com o Brechados Guarda-Roupa, que foi onde eu comecei a empreender no ramo de moda. Depois de já estar formada em consultoria de imagem, em trato pessoal, em personal stylist. Já trabalhando nesse meio, eu sempre gostei de moda second hand, de segunda mão. Sempre gostei. Sempre foi, no passado, fui muito consumista e aí isso foi surgindo. Aí a gente começou a vender as próprias roupas usadas de uma forma de liberar o guarda-roupa. E isso virou um negócio em 2018, quando meu filho nasceu. E aí o Brechados Guarda-Roupa foi crescendo, crescendo. Mas eu sempre tive um sonho que era ter um hub. Um lugar onde as mulheres se encontrassem para ficar bonitas, para se produzir, para autocuidado, para passar um tempo e até utilizar isso como aquele momento de terapia da semana. E aí, lá onde ela pudesse comprar sua roupa, sair produzida, usar a parte de salão, estética. E então, quando o Brechados Guarda-Roupa, esse é o nosso terceiro endereço. No segundo endereço, a gente trabalhou numa galeria, onde tinha outras profissionais que ficaram amigas e foram trabalhando juntos, indicando clientes. Tinha profissional de estética, salão de beleza, manicure. Tinha uma costureira também. Então, em 2019, a gente começou a... Eu comecei a imaginar esse negócio e comentei com as meninas, elas acharam a ideia legal. Aí veio pandemia, a gente ficou um tempo ali retraído na economia, né? Mas em 2021, a gente começou a buscar o lugar para ser a nossa casa, para ser o Estúdio B&B. Já tinha um nome, né? Que era Estúdio B&B, que era para trabalhar um B de beleza e outro de brechó. E aí a gente foi, buscou uma casa. Então, em setembro do ano passado, a gente inaugurou o Estúdio B&B com moda, beleza, estética, todos esses serviços. E aí, esse ano fizemos o primeiro ano de casa, cada vez crescendo mais, muito sucesso, os clientes gostando bastante e fortalecendo o empreendedorismo feminino, no caso. Olha só que interessante. Então, a proposta é ir lá, passa um dia e sai de lá vestida, com uma consultoria de imagem, maquiada, unha e cabelos feitos, pronta para sair. Tem um lugar mais interessante para uma mulher do que esse? Chega lá e sai... entra uma e sai outra, né? Praticamente isso, né? É isso aí, da cabeça aos pés, toda a parte de estética, beleza. E se quiser ir para casa de boa, tranquila, também curtir o seu vinho, a gente também tem um espaço dedicado a sex shop lá dentro. Olha aí! Então, fica tudo... tá tudo pronto. Não tem desculpa. Tá tudo pronto. Então, também, se você busca produtos de uma forma que seja mais, como que fala, discreta. Se você é uma pessoa discreta, não quer ir em uma loja de sex shop aberta, de rua ou de shopping, vai lá fazer umas compras de roupa, maquiagem e volta para casa já com o kit completo, né? Para o seu momento íntimo, né? Para o seu momento íntimo. Bem falado. Mas, tu tá falando aqui muito alegre, tudo feliz, tudo certo, que maravilha. Hoje é um sucesso o hub da Keila. Mas, Keila, foi tudo sempre fácil? Não. Não, a gente fica feliz de poder estar falando de forma positiva, né? De estar aí empreendendo há quatro anos, mas o início é sempre difícil, né? Eu acho que quem já empreende há um tempo, já tentou alguma vez, ou sei lá, sabe o quanto pode ser difícil e doloroso. A gente tem que ser muito resiliente, tem que ter muita força, tem que acreditar muito no teu trabalho, no propósito do teu negócio, para poder vencer todos os desafios do início, do meio e de até hoje, né? Porque sempre tem novos desafios. Depende do tamanho que tu é, tu vai começando com desafios pequenos e vão crescendo, e aí vão vindo outros, né? Vai mudando os desafios. Sempre tem. Mas eu acho que a gente passa por momentos dificultosos, por crises, muitas vezes até financeiras, de dificuldade, de fluxo de caixa, de se manter, né? E de entender que eu sou uma pessoa física e tem a minha pessoa jurídica. Mas aí vai descobrindo, vai desbravando. Mas eu sempre acredito, assim, que se a gente tiver resiliência, acreditar no nosso trabalho, a gente vai vencendo as barreiras, hein? E qual foi uma das maiores dificuldades que tu já passou? Eu acho que... acho que não tenho certeza, né? Como em 2018 eu comecei com o brechó, e hoje é uma coisa mais difundada, assim, as pessoas conhecem mais, percebem que tem vários nichos, vários tipos de brechó. Mas eu acho que foi o grande preconceito, assim, com a moda second hand, de usar coisas de segunda mão. Porque muita gente ainda tem na cabeça que brechó é de roupas velhas, de coisa suja, desgastada, antiga, ou de gente que... a gente escuta bastante. Ai, de gente que já morreu, né? Enfim, mas não é isso. Eu acredito em brechó como uma forma de sustentabilidade, assim, de dar uma segunda chance pra algo que é muito bom, que pode ser transformado, e que outras... não é novo pra ti, mas é novo pra mim. Eu vou trazer um exemplo hoje da minha camisa, que é minha blusa, que parece uma blusa, né? Mas ela era uma camisa masculina, lá do brechó. E eu transformei ela, repaginei. Eu acho, então, que tudo... toda roupa merece uma segunda chance. E a dificuldade, a maior, assim, do início foi isso, o preconceito das pessoas com peças de segunda mão. Olha só. Então, existe esse problema, essa questão a ser ainda trabalhada muito na sociedade, que é quanto a dos brechós, aqui mais cultural no Brasil, na Europa, essa questão dos brechós já é algo mais comum, mais difundida. E sim, é uma forma de economia circular e também sustentável, é uma moda sustentável que pode contribuir muito com o meio ambiente. E por quê? Existem muitas lojas de roupa, essas fast fashion, que se chamam, né? Que vendem roupas muito baratas, produzem cada vez mais e, pasmem, eu procurei na internet os lixões de roupa. Gente, eu não acreditei no que eu via. Quanta roupa jogada no lixo. É imensa. E isso não é tão difundido, não é tão divulgado. Por quê? Não é interessante, economicamente, mostrar esse tipo de problema, porque isso reduz as vendas. E as empresas que fabricam roupas querem vender, não querem que esse tipo de processo como brechó seja difundido. Porque aí, olha o valor de uma roupa com qualidade, de segunda mão, como você trouxe, mas que sim é possível muito bem vestir-se bem a partir do brechó. O que que tu diz, Keila? O que que tu traz de informação pra gente referente à importância justamente dessa questão de trazer o conhecimento, né? Porque eu acho que isso é uma educação com a população e que a gente não vê nenhum tipo de política referente à difusão desse tipo de conhecimento de que é importante a gente ser sustentável também na hora de se vestir, né? Sim, com certeza. Quando eu me formei de administração, eu escrevi meus TCC justamente sobre sustentabilidade. E foi daí que o meu negócio foi nascendo. Hoje existem muitos lixões de roupas usadas. O deserto do Atacama é um lugar que tem um descarte de roupas. Que, claro, não é divulgado mundialmente, mas o que se sabe é que aviões e aviões chegam lá mensalmente e simplesmente abrem as comportas e chove roupa de cima. E isso, sim, infelizmente vem do fast fashion. Claro, a economia, todas as empresas precisam fazer girar e dinheiro, mas é muito preocupante a quantidade de tecido que a gente encontra no oceano, o quanto uma calça jeans, por exemplo, suja os rios e córregos, porque o processo de tingimento do jeans hoje é o que mais polui os oceanos e rios de água doce, que é de onde a gente vem na nossa água potável. Então, é muito complexo todo o processo de contra-sustentabilidade que tem por trás da indústria da moda. Moda é o que eu trabalho, é o que eu amo, mas é um grande vilão do sistema, né? Da ecologia do planeta e da questão de sustentável. Então, eu penso que a gente, por exemplo, se pode usar uma roupa que já existe, que já foi fabricada, que às vezes já foi de alguém, às vezes nunca foi usada, mas é que ela já está inserida na sociedade. Por que não? Do que produziu algo novo, que vai sim, vai lá usar meio ambiente, vai queimar oxigênio, vai usar para sujar as águas. Então, eu acredito sempre que, se a gente fizer cada um um pouquinho, a gente vai ajudar, de alguma forma, o meio ambiente. Eu sou pequena, sou uma formiguinha perto do planeta todo e de quanto a moda interfere na questão de poluição ambiental, mas eu posso fazer minha parte, pode fazer outra, e minhas clientes, e assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas, elas estão engajadas nessa causa, cada vez mais as pessoas acreditam nisso e se importam, porque os brechós estão aí, eles estão crescendo de uma forma muito grande. A projeção era para, tipo, em 2020, em 10 anos, os brechós superarem o fast fashion, mas pesquisas mais atuais hoje já mostram que não, em 7 anos já brechós superam o fast fashion. Por quê? Não precisa ter uma moda tão rápida, né? Não precisa estar lá dentro do oceano produzindo um monte de roupa rápida, de modinha, que vai ser descartada, que tu lava uma vez, e que a costura fica torta, e que o tecido fica diferente, a peça realmente vai ter que ir para o lixo. Para quê? Se tem tanta coisa boa já produzida, que a gente pode usar, ou dar uma cara nova, fazer um upcycling, transformar em outra coisa. Então, eu acredito que é por aí. E é esse o meu propósito com a moda sustentável. Por isso que eu acredito no meu negócio, porque tem um propósito. Olha só que interessante. Quanto mais a gente faz as entrevistas com as nossas convidadas, mais a gente aprende, e mais a gente entende sobre negócios diferentes. E olha o tanto de informação que a Keila traz para a gente. O tópico era algo sobre brechó, sobre o empreendedorismo, sobre o que ela faz, sobre o hub de beleza e brechó que ela possui. Mas a gente sai daqui com uma aula de sustentabilidade voltado para a questão da moda. E é claro que se vocês não sabiam dessas informações, busque mais, se interesse em conhecer mais informações de fontes que vocês acreditam serem mais fontes, referências, para que vocês conheçam mais sobre essas informações que a Keila está nos passando aqui agora. Mas Keila, este é só um dos negócios que você faz? Sim. Eu gostaria de saber sobre um projeto social a qual você está à frente e que é presidente. Isso. Então, a gente faz coisas no ramo empreendedor, para ganhar dinheiro e para movimentar a economia, mas a gente também precisa estar se doando à frente à sociedade, para as pessoas que necessitam e doar nosso tempo. Então, eu sou voluntária do projeto Joana Dark desde 2010, como participante. Ia lá, visitava as crianças. O projeto hoje a gente atende de 65 crianças de 6 a 15 anos no contra-turno-escolar. Então, eu sempre fui lá, fiz doação, participei do Dia da Criança, do Natal, desse tipo de campanha. E em 2019, fui convidada a me tornar presidente da instituição e tomar a frente do campo administrativo da instituição. Estou lá trabalhando. É muito gratificante, é muito... Me deixa muito feliz estar na frente da instituição, de entender o quanto a gente caminha para uma evolução, para trazer cada vez um ambiente melhor para as crianças, mostrar um novo mundo, de uma forma diferente do que é a realidade delas dentro da comunidade. Então, a nossa casa, ela cada vez mais é vista com bons olhos perante a nossa cidade, que é a Caxias do Sul. E é uma referência como instituição. Hoje, as nossas crianças vão para lá, a gente oferece atividades para elas diferentes, como informática, aulas de dança, teatro, música, campeonatos esportivos, coisas que engrandecem a elas e que mostram que para a vida delas não existe só periferia, violência, tráfico. Existem outras coisas, existem outras possibilidades. A gente também é referência dentro da cidade como encaminhamento de menores aprendiz para as empresas. Então, ano passado, a gente foi a instituição que mais encaminhou jovens como menor aprendiz e a gente, a cada dia, tenta buscar e vencer essas dificuldades aí frente à instituição. Aí me perguntam, né? Nossa, como é que tu faz tudo isso? Como é que tu dá conta dos teus negócios? Porque a gente sabe que empreender demanda muito tempo, demanda muita energia, que é difícil mesmo, mas eu acredito que com amor a causa, assim, que tu acredita... Vou voltar a falar em propósito do que é aquilo que a gente acredita, né? Quando a gente faz algo com propósito, com amor e que a gente acredita, a gente sempre consegue se organizar. E também, claro, organizar tua agenda, né? Tipo assim, a gente vai estar lá presencialmente, trabalhando, tais dias, marca a reunião com diretoria em contraturno, à noite, enfim, vai organizando, tem que ter uma equipe lá no teu trabalho que te deu suporte, né? Que tu treinou bastante pra ficar lá trabalhando sozinha quando tu não tá, mas é possível, sim, fazer tudo e tirar o melhor de tudo isso, porque, às vezes, a gente vai conhecendo gente, vai trocando experiência, coisas que também tu pode trazer pro teu negócio e é só engrandecimento, tanto pessoal quanto profissional. Se tem uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, assim, como experiência e de vivência, é trabalhar numa causa social, ajuda de alguma forma, tem gente que se identifica mais com animais, com idosos, com morador de rua, eu me identifico mais com criança até por ser mãe, acredito, mas trabalha numa causa social, tu vai ver outras realidades, tu vai entender um pouquinho do outro lado, de uma face diferente da nossa, que temos nosso trabalho, que temos nossa vida particular, que temos sempre comida na mesa, que vivemos de forma, entre aspas, até privilegiada, porque a maioria de nós não vivencia a realidade da periferia de um ambiente de alta complexibilidade e relevância, então é bom, porque a gente aprende outras coisas e aprende também a não reclamar tanto, a viver as coisas de uma forma mais positiva, enxergar o lado bom de todas as dificuldades que tu também passa, inclusive dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Pois é pessoal, essa foi uma das questões que eu trouxe a Keila aqui, porque ela já atua nesse projeto social, que explica pra gente Keila, sobre o projeto social, o que que é exatamente que eles fazem, você falou que tem esportes, tem diversas aulas, mas como que esse projeto atende a comunidade, é no mesmo horário que é a escola, como que as pessoas fazem pra se inscrever, tá, então é contraturno, né, a gente tem metade das, metade das 65 crianças vão de manhã e a outra metade à tarde, e aí eles vão, saem da escola, ficam de manhã e vão pro projeto à tarde, ou os que estudam de tarde vão pro projeto pela manhã, eles, eles chegam, eles lancham, depois eles fazem pré-almoço ou pré-janta, a gente dá duas alimentações por turno e aí temos os nossos educadores que fornecem trabalhos que são voltados pra informática, esporte, dança, música, literatura, cada, é como se for, não é uma escola e nem a gente nem tem essa pretensão de ser escola, mas a gente oferece atividades em diferentes âmbitos pra essas crianças com agenda, programação semanal, também temos trabalho com psicóloga, aí tem uma psicóloga que atende todas as crianças, uma pedagoga que é a nossa voluntária que trabalha também ajudando, dando suporte, tem muita criança hoje que tá na escola no segundo, terceiro ano que ainda não sabe escrever, que ainda não sabe ler, interpretar, então ela nos ajuda com atividades com essas crianças que estão com mais dificuldades, temos desencaminhamentos pra menor aprendiz, a gente também leva pra esporte, temos grupos que são voluntários também que trabalham em questão de karatê, capoeira, e aí eles vão fazendo as atividades, e todo mês a gente trabalha alguma temática diferente, por exemplo, agora a gente tá do final de outubro até o final de novembro, a gente tá trabalhando um espetáculo que chama-se O Mundo Que Queremos, então é uma pegada bem político-social, onde eles vão trabalhar através de teatro, música e literatura, O Mundo Que Eles Querem, então dia 26 de novembro, que é um sábado pela manhã, eles vão estar fazendo a apresentação de todo esse espetáculo, inclusive já deixo aqui meu convite pra te ir lá nos visitar, e vocês que também estão assistindo o programa, conhecer as crianças, e conhecer, eles vão nos apresentar o mundo que eles querem através de teatro, música e dança, então essa é a temática desse mês, então cada mês a gente vai trabalhando algumas temáticas, esse ano a gente já trabalhou violência doméstica, ganhamos um prêmio Dimensão Rosa junto à Fundação Marco Polo, que foi Combate à Violência Doméstica e Feminina também, junto com a nossa psicóloga Marlona, que inclusive já esteve aqui pela TV fazendo uma entrevista também apresentando esse projeto, então a gente traz temas de relevância e de importância, coisas que a gente enfrenta aí no dia a dia da comunidade, que é muito bacana também. Sim, e aqui estamos por meio do empreendedorismo trazendo informações para que possamos ser não somente profissionais melhores, mas também seres humanos melhores, tanto no desenvolvimento da sustentabilidade, hoje a gente escuta muito sobre o ESG e a sustentabilidade dentro da moda faz parte desse desenvolvimento, dessas políticas de sustentabilidade, mas também os projetos sociais que desenvolvem o social, essa promoção da melhoria social por meio de projetos como esse que a Keyla hoje está como presidente à frente gerenciando tudo isso e sim é uma empreendedora jovem, nova, que coloca o propósito à frente das suas ações. Keyla, está aceito o convite, eu espero que vocês possam também conhecer mais essa instituição, vão lá em Caxias, busquem saber mais sobre este projeto e aí eu te faço a pergunta referente quem quer ajudar, como que faz para ajudar essa instituição, tem uma mantenedora, como que é, que chega, né, todo o suporte financeiro para essa instituição? Então, a gente não tem uma entidade mantenedora, hoje o serviço de atendimento de Caxias, a FAZ, ele paga o salário dos nossos colaboradores que são contratados, né, diretoria é totalmente voluntária, então a FAZ paga o salário, mas para manter a casa, instituição, comida, água, luz, todo o material para a gente fazer as nossas atividades, é tudo através de doadores, a gente não tem uma mantenedora, a gente tem dois doadores que dão valores pequenos, fixos, mensais, e a gente está sempre em busca aí de arrecadação de fundos, e uma das coisas que a gente trabalha para arrecadar fundo dentro da instituição, que foi uma implantação da nossa diretoria, foi a questão do nosso bazar social, por quê? A gente recebia muita roupa de doação, porque todo mundo, ai, vou doar para alguém, não estou usando, quero doar, e a gente recebia muito disso, e aí a gente distribuía para as nossas famílias, mas a gente foi entendendo que essa distribuição, ela acabava virando lixo, descarte, e aí também não é legal para a sociedade em termos de sustentabilidade, que é a área que eu atuo empreendendo, então o que a gente implantou? Um bazar social, a gente acumula as doações aí três, quatro vezes por ano, e aí faz um bazar, é uma das nossas formas de arrecadação de renda, onde a gente vende as peças por dois reais, olha só, é dois reais, é um valor simbólico, mas quando a pessoa ela paga por alguma coisa, dá mais valor, dá mais valor, e não vai para o lixo, eles usam, eles compram o que eles realmente precisam, claro, se alguma família precisa de doação, enfim, a gente doa, faz a, a gente precisa de tênis, agasalha, enfim, a gente faz a doação, mas o que fica lá sobressalente, a gente faz esse bazar social, que é uma forma de nós arrecadarmos fundos, a gente recebe doações através de voluntários também que querem, podem fazer pics para a instituição, nesse momento a gente está com uma outra campanha de arrecadação, que é uma rifa beneficente, porque tem uma tradição dentro da instituição que é levar as crianças no final do ano para um passeio, conhecer algum lugar diferente, o ano passado a gente foi para o zoológico e esse ano eles nos pediram para conhecer o Natal Luz de Gramado, então a gente vai levar as nossas 65 crianças para o Natal Luz, vai levar eles para conhecer um café colonial, que foi também um outro pedido deles e vai levar em alguns passeios lá e aí a gente está com uma rifa para arrecadação de fundos, então quem quiser também pode adquirir o número da nossa rifa para ajudar e assim, é pedindo, é fazendo campanha, é fazendo bazar, é com rifa, é inscrevendo em projetos sociais que estão disponíveis através do governo, enfim, o que a gente se enquadra, a gente vai se inscrevendo para estar sempre arrecadando fundos porque a gente não tem uma mantenedora, então é só por pedindo ajuda e se vira nos 30, que é a coisa que empreendedor sabe fazer, né? Sim, então quem quer entrar em contato com vocês e contribuir com essa instituição, com essa campanha, qual o canal? Pode ser através do nosso telefone, que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês, que tem o WhatsApp da instituição, quem quiser fazer doação via Pix também tem um e-mail que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês e também pode entrar em contato comigo que a gente encaminha para a direção da instituição e aí a gente deixa o arroba do Instagram para vocês também estarem acessando, acho que é a melhor forma agora, né? Sim. Gostaram dessa entrevista? Pois é, maravilhosa, né? Temos muitas outras entrevistas do programa Empreendedoras Pelo Mundo lá no YouTube da TV Cidade. Quero agradecer à Keila por ter se disponibilizado e vir aqui à Farroupilha lá de Caxias para fazer essa entrevista, trazer todas essas informações para a gente tanto da atividade que ela executa como empreendedora dentro do Hub Estúdio B&B quanto dentro da instituição Joana de... Caxias do Sul, Joana Dark de Caxias do Sul. Pessoal, entre em contato com eles e se puderem colaborar de alguma forma, colaborem. Keila, muita gratidão. Obrigada a você, Ana Paula, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando do meu negócio e principalmente trazendo o nome da instituição que eu levo à casa com muito amor e carinho. Então, gratidão pelo convite e obrigada pela oportunidade. Gratidão a todos que estiveram conosco até aqui e até a próxima Empreendedoras pelo Mundo. Empreendedoras pelo Mundo. Empreendedoras pelo Mundo. Empreendedoras pelo Mundo.